Olá, pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe a todos vocês. Hoje eu estou aqui para agradecer a vocês pelo ano que a gente passou junto, que a gente possa ter mais união daqui para frente. Que Deus abençoe que esse ano que vai entrar seja de paz, muito sucesso para todos, muita saúde, alegria no coração. E hoje eu resolvi mostrar a vocês um pouquinho da minha ornamentação. Olha, gente, isso aqui, olha, isso aqui é um arranjozinho, olha, ele está todo dourado, minhas coisas são todas douradas, agora é no final do ano. Então eu vou mostrar a eles, porque hoje eu estou sem tempo, toda ainda cheia de tinta dourada, essas flores são as flores do mangará. Certo? Peguei e fiz assim, botei aqui, essa de dentro é florzinha, florzinha natural que a gente tem no nosso jardim, hortência, né? Que ela vai secando, eu deixo secar naturalmente, aí depois a gente faz isso, olha, vou tirar aqui um pedacinho para vocês verem. Olha, eu tingi com o dourado, isso aqui, olha, certo? Aí botei, enchi aqui esse globo, né, com ele, e aqui ele ficou, tá vendo? Dá uma ornamentaçãozinha. Então hoje eu resolvi agradecer a todos vocês, meus seguidores, minhas queridas que estão fazendo artesanato, Nathalie Etijorge, Marilene Alves, Genesi Caldeira, Ana Sapelli, Ana Machado, essas pessoas que sempre me acompanham, sempre visualizam meu canal. Então a todos vocês, todo o meu carinho, que Deus abençoe a todos, que a gente possa esse ano ter um ano de paz, né? Que a gente possa sempre colocar Deus na nossa frente para que a gente possa ter muita paz. Porque a gente precisa de agradecer a Deus por todos os dias que a gente amanhece. Então hoje eu quero agradecer a Ele, pedindo paz para todos nós nesse próximo ano. E amanhã é o último dia do ano, mas a gente não sabe se a gente está no amanhecer do novo ano. Mas a gente precisa é agradecer a Deus pelo presente, pelo presente agora. Porque a nossa vida é um presente de Deus. É a hora que a gente não pode viver o futuro, a gente não pode viver do passado, mas a gente pode viver o presente. Porque todos os dias Deus dá um presente a gente, que é o dom da vida. Então é essa a minha meta. Sempre agradeço a Deus por todos os momentos que Ele me dá. Ele é o Pai de eterna bondade e misericórdia, né? Que a gente sempre tem que agradecer a Ele pelo dom da vida, né? Pelo que Ele nos concede, a alegria, a saúde. E tudo que a gente possa transmitir para o nosso próximo. Muita gente precisa é de paz, de harmonia, né? União, olhar a vida do outro, olhar para o outro como irmão. Se a gente não olhar para o nosso semelhante, como se a gente vê Jesus no outro, né? Jesus no outro, na vida do outro. Então, é isso que eu quero dizer. Que a vida é tudo que a gente tem que agradecer a Deus. A gente tem que agradecer a Deus no dom que Ele nos dá cada dia. Eu estou muito feliz por ter passado um ano maravilhoso com vocês. Que a gente... Os comentários de vocês me deixaram muito feliz, certo? Eu agradeço de todo o meu coração. Por todos que sempre estão comigo. Pelos meus inscritos. Pelos que todos os meus vídeos comentam. Então, esses aí são as pessoas que merecem todo o meu carinho. Vamos agradecer a Deus, pedir a Deus que Ele nos proteja, que Ele nos dê paz. E que esse ano que se inicia, para todos vocês, eu desejo muita saúde, paz, realizações e muito sucesso. Que vocês possam conquistar tudo o que vocês querem, né? Que esteja no alcance, né? Que Deus abençoe a todos. Um feliz ano novo para todos vocês. Meus inscritos, queridos. Um beijo no coração. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no coração.